Hoje nós teremos a resposta definitiva, o veredito final sobre uma dúvida que percorre toda a área do piano e da música clássica. Pra quem não tá entendendo nada, existe uma valsa de Chopin, a valsa em lá menor, que em cada cinco pianistas, três desconfia e falam, gente, isso não é Chopin. Um dos motivos da gente desconfiar é a mão esquerda, tem um arranjo muito bobo e simples, coisa que Chopin nunca fez em nenhuma obra dele. E depois de muita pesquisa, gente, eu pesquisei muito, entrei em contato com musicólogos, historiadores, mestres e doutores em música, chegamos à verdade. Todo mundo sabe que Chopin é um dos compositores que os pianistas mais gostam e eu sou um daqueles pianistas que sempre desconfiou dessa música. E será que eu tava errado? Eu tenho a verdade e eu sei que vocês vão ficar chocados com a história. São quase dois séculos, gente, e a resposta chegou. Gente, eu fiz um corte de cabelo dois em um. Parece que ele tá curto, mas ele não está, tá bom? Hoje eu tô afim de ficar machinha, aí quando virar, não sou mais. Bom, antes de contar a história por trás dessa confusão toda, eu vou falar um pouco da valsa em lá menor. A valsa em lá menor é uma obra póstuma. O que é uma obra póstuma? O compôs tu morre, aí descobrem músicas escondidas por aí ou guardadas na gaveta. Quando eu falo por aí, é porque elas podem ser encontradas em diversos lugares na posse de outras pessoas, de outras editoras. Então, às vezes você vai ver assim, valsa B152, HN63, KK11, P2 barra 11, que são as formas de catalogar obras que foram descobertas e identificadas após a morte do compositor. Por isso que a gente não sabe a ordem pra falar óculos tal, porque a gente não sabe exatamente a época que ela foi composta. O Chopin fez mais de 20 valsas, por volta de 20 valsas, mas publicadas na época dele foram menos de 15. Bem menos. E hoje já foram encontradas várias outras e temos aí mais de 20 valsas, incluindo essa. Parte da minha pesquisa é rastrear qual foi a primeira edição publicada oficialmente numa editora. Depois, tempos mais modernos, a gente descobre quem foi o primeiro pianista que gravou a obra. E os historiadores são aqueles que vão, né, pra campo, ler cartas, registros, relatos, descobrir mais ou menos que época que ele compôs isso. Dizem que por volta de 1847 e 1849. Mas ela só foi publicada oficialmente em 1860, mais de 10 anos depois que Chopin morreu. Mas o que rolou pra essa música ser tão diferente das outras, causar desconfiança em mais de metade dos pianistas sobre essa mão esquerda boba? Embora a melodia seja linda, a gente fala, gente, é muito bonita essa melodia, porque é mesmo. Falando um pouco da melodia, gente, é uma melodia muito eficaz, bem feita e bonita. Chopin fazia muito isso. Então a gente fala, nossa, tem uma coisa aí que é Chopin. Mas quando a gente olha pra mão esquerda e faz o acompanhamento da valsa, a gente se decepciona, porque é muito idiota. Então lembre-se, gente, é por causa da mão esquerda dessa valsa que a gente criou essa desconfiança há quase dois séculos de dúvida. E outra característica dessa valsa, que é legal vocês saberem, é que a estrutura dela é classificada como rondó. Rondó é uma música que vai e volta no tema principal. Então a valsa na menor, ela repete bastante mesmo o tema principal o tempo inteiro. Ele volta, vai e volta. Então por isso que é um rondó, uma roda que gira e volta no mesmo lugar. Bom, acho que vocês estão bastante informados sobre a valsa, sobre a estrutura dela, sobre o porquê da desconfiança de não ser Chopin. Agora, outra coisa que vocês precisam entender sobre aquela época para entender o motivo dela ter aparecido assim pro mundo, né? Dela ter sido descoberta dessa forma que ela foi escrita. Vamos falar da nobreza, da realeza, dos burgueses daquela época. O que a gente sabe sobre a realeza, sobre a nobreza? Que eles sugam tudo de bom. Eles querem as joias, eles querem as obras de arte, eles querem os palácios, as terras, as riquezas da África, as riquezas da América do Sul. Eles vão sugar tudo que é de bom, que é de lindo, que é de incrível pra eles. Por isso que nos quadros e os palácios que estão aí até hoje, a gente vê o tanto de coisa acumulada. E isso incluía músicas bonitas e compositores incríveis que faziam melodias incríveis. E quem era o melhor melodista da história ali naquela época? Chopin. Você acha que ele escapou da realeza? Lógico que não. Pegaram pra eles. Então vamos falar da culpada, da burguesa safada, da pessoa por detrás dessa história. Conheçam Charlotte de Rothschild. Charlotte era uma baronesa socialite da França, que era pintora e multitalentosa. Ela adorava mostrar que tinha talentos múltiplos, porque era muito bonito uma mulher da alta sociedade mostrar dotes artísticos. Não pra seguir carreira, mas pra mostrar que ela era incrível e era um bom partido, enfim. Pra trocas de casamento entre famílias ricas. Só que essa Charlotte, ela foi longe demais. O que que aconteceu? A valsa em La Menor foi atribuída a Charlotte por anos. Aí você me fala, então essa música é dela? Então no final das contas o Franz estava certo? A valsa em La Menor é da baronesa Charlotte? Não, gente. Ela era uma coitada. Ela era uma coitada e eu vou te provar por quê. Lembra que eu falei da mão esquerda? Guarda essa informação. A Charlotte era uma das muitas que tiveram o privilégio de ter aula com Chopin ou conviver com um grande compositor sugando toda aquela beleza do piano e do romantismo e das melodias que cativavam toda a Europa. E o que que rolava nessas ocasiões onde a nobreza estava com um grande músico? A apropriação. Eu quero pra mim, tá? Eu quero falar que é meu e você faz pra mim. E gente, o que que rolou? Vocês estão sentados? Chopin, como muitos músicos, né? Passavam pelas grandes famílias nobres. Todos os compositores, praticamente todos os compositores passaram pela realeza e assim, usaram como moeda de troca a sua arte, né? As suas músicas e com Chopin não foi diferente nesse sentido. Ele convivia com essas pessoas. No caso da Charlotte, deu aula pra ela, tocou pra ela no piano dela, na casa dela, essa safada. Aí que as cartas, relatos, registros, coisas que você não encontra tão facilmente, né? Que você precisa ir a fundo nos acontecimentos daquela época pra ligar uma coisa com a outra. A Charlotte, biscoiteira, queria lançar um álbum de três peças autorais para piano. Como se ela fosse uma grande compositora, coitada. E ela falou, Chopin, aqui, faz uma melodia pra mim. Você faz melodias tão bonitas, faz qualquer uma pra mim e aí eu faço o resto. Aí vocês entenderam o que aconteceu? Chopin fez essa maravilhosa melodia, provavelmente escreveu um guardanapo. Tipo, ó, toma, lá menor, faz aí. E isso, gente, explica por que a mão esquerda é tão pobre e tão tosca. Porque a Charlotte não era uma grande pianista. Ela não tinha capacidade nem de compor e nem de, né, reproduzir grandes arranjos Chopinianos de baladas das polonésias. Gente, tá na cara que aquela mão esquerda é da Charlotte. Porém, a melodia é do Chopin. Então vocês entendem que eu estava 50% certa? A gente pode dizer melodia de Chopin, arranjo de Charlotte. Olha que vergonha, mas ela associou a melodia também a ela há anos. Ela lançou esse álbum de três peças. Duas das peças eram de outros compositores. A melodia, ela fez o arranjozinho de mascarenhas dela, facilitava. E essa maravilhosa valsa que Chopin deu, né, de mão beijada pra ela, provavelmente deve ter vendido. Chopin também queria dinheiro, vai saber. Mas enfim, interessa. Ela se apropriou mesmo dizendo que era tudo dela. Tanto que tem registro oficial publicado durante a vida de Chopin. Chopin tava vivo e a safada me publica um conjunto de peças. E essa valsa lá menor pegou. Pegou tanto que foi só em 1860 que o Jacques esmarrou aqui, ó. Falou, gente, isso aqui não é Charlotte, não. Isso aqui é uma das melodias que Chopin entregava e dava pros burguês usarem. Vocês têm noção que palhaçada, gente? Eu tô desse tempo xingando Chopin, falando, gente, não é possível, meu filho. Por que que você fez esse acordezinho de lá menor pop? Por que que você fez lá do mi? Por que que você fez lá do mi, lá, lá do mi? Que é isso? Tá explicado. Foi a Charlotte iniciante amadora do piano. Mas a melodia, gente, vamos concordar que é linda e é de Chopin, autêntica. Eu fiquei muito feliz de ter chegado à conclusão final através de muita pesquisa e fatos da época. Porque isso acontece muito, gente. É muito importante a gente fazer esse trabalho de catalogar. E hoje é catalogada como uma peça de Chopin, embora a gente saiba que Chopin jamais estruturaria aquela peça daquele jeito. É um dó. Porque com certeza essa valsa seria muito mais incrível se ele tivesse feito todo o resto. Não só uma melodia muito bonita. Foi entregar pra Charlotte, ficou uma musiquinha xoxa. Mas acabou que virou uma limonada. Porque hoje temos uma peça de Chopin, só a melodia dele, mas enfim. Acessível daquela época para gerações de pianistas iniciantes que ficam muito realizados em tocar. Porque eu toco Chopin. Mas lembra que você tá tocando Charlotte e Chopin. Ah, não entendi. Falei só uma música de quem? A melodia de Chopin. O mais importante é de Chopin, né? Toda a clave de sol ali, gente. Até o final é dele. Mas aquela mão esquerda, gente. Charlotte era uma iniciante como você. Bom, o que vocês acharam da história? São satisfeitos? Eu tô razoavelmente satisfeito. Porque eu ainda acho a melodia linda. E é por isso que eu tinha dúvida. E a minha dúvida foi sanada. Faz todo sentido agora na minha cabeça. Bom, então é isso, né? Um beijo do Franz. Muito obrigada. Eu, eu vou te��mar. Eu, eu vou te Jobs. Beijo do Franz.